Não existe agravamento da pena para quem pratica vandalismo no estilo, como diz a brincadeira, pelado com a mão no bolso. Assim, o casal que destruiu a fachada de um salão de beleza e andou nu pelas ruas da cidade, não deve receber pena maior por estarem sem roupas. A exposição do corpo estilo índio se enquadra no artigo 233 do Código Penal Brasileiro, em que praticar ato obsceno em lugar público é crime com pena de detenção de três meses a um ano ou simplesmente uma multa. Ou seja, por esse motivo, vão para casa livres, leves e soltos. Olho no olho, o que se tira de lição deste bizarro episódio, tenha sido ele ocasionado por uso de drogas, exibicionismo barato, tentativa de chamar a atenção ou outro motivo que não se justifica à luz da razão, é que estamos enfrentando tempos difíceis, tornando cada vez mais desgastante sair de casa. É ou não é?